Saída de bola Uma criancinha Foi sair com a bola A criancinha vai Pelo campo E como o sonho de toda criança É o mesmo A criança vai pra fazer o gol A criança vai Pra fazer o gol No estádio do seu time 8 miliós visualizações Caralho O que vai acontecer? A második félidő Kezdulgását Varga Jénok Fogja elvégezni a két testvére Dani kísért be a pályára Mitketten az MTK utánpótlásába Aki na cinha Vai embora, ele vai Ele vai Ele vai Go A 3. MTK talán A mérkőzésen Senko kivédi Ennek azért Annyira nem örülnek a hazaiat Talán De engedhette volna Senko Maluku mentó Bagri Garocsita is soki já Bozombor a habdát Megpróbálkozik Még egyszer A fiatal ember Senko Megint véd Hát ez a Szülinakki kezdőrúgás Gól nem lett Ettől fiatal embert Isten éltesse Nagyon sokáig Torcida Caralho A torcida Tá en shocke A torcida Tá muito Incredula Igen Talán ezért Kellett volna Beengedni Ezt a gold Senko O garocsir Soront Caralho Iman Pó Desculpa O goleiro É uma das piores Pessoas do mundo Tá Não tem como O goleiro Pô Esse cara É uma das piores Pessoas que Estão pisando Na terra Nesse momento Isso aí Pô gente Não tem pra onde fugir Agora Agora Porra Irmão Se é o meu time É um clássico E vem um molequinho Vestido Sei lá De Flamengo Ou de Vagre Ou de Fluminense Pra fazer gol E o cara Deixa Eu ia dar uma xingadinha De leve Ah porra Não fode E se ele pega Eu ia Ficar em Extase Em Extase Porra E você Não é hipócrita O suficiente Pra falar Que você Não ia fazer A mesma coisa Não Eu sei Que se é o seu time Você ia fazer A mesmíssima Coisa A mesmíssima Coisa E aí Mano Isso me lembrou Um vídeo Que eu amo Que é do Comediante Jimmy Tatro Jimmy Tatro Tá ligado Aquelas pessoas Que Que Fazem um pedido Tipo Ah meu sonho É fazer um Touchdown E aí Vem uma empresa Que é De fazer De realizar Sonho de criança E faz isso Aí tem esse vídeo Aqui E geralmente É uma criança Que tá Com a doença Terminal É E aí pô O último desejo Dela é Porra Sei lá Fazer um Fazer Sei lá irmão Um touchdown Fazer um gol No Maracanã Tá ligado Isso aqui É uma esquete É uma esquete Mas enfim Vamos ver Tá na tela Túlio Tá Agora Nove anos A narração é Não Mas eu vou falando aqui Porque enfim É O Tommy Que passou a vida inteira No hospital Porque nasceu Com uma batata No lugar Do coração E vai Para uma cirurgia De coração Semana que vem E lá vai o Tommy Boa Tommy Vai Tommy Boa Tommy Boa 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 em esportes, onde você só... Oh! Oh, meu Deus! Isso foi só... Isso não é bom. Desmaiado. Só que é isso, né, cara? A diferença é que um foi na vida real! Cara, é da vida real, filho! Caralho, mano. Puta que pariu.